A CIDADE NO BRASIL 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 Boa Ibiza 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 Flamigriza, cupida em minha cara Flamigriza, guapia também Tende que a passar-me Me tive um problema Cachoco não se amorda Que vem gritar-me Tende que a passar-me Problema Cachoco não se amorda Que vem gritar-me, cachorro Vai drum e aí a banda Cachorro, vai lá austral e a banda Cachorro, vai drum e aí a banda Cachorro, vai lá austral e a banda Cachorro, vim ter a votar 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 Canção 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 Alguém Vai do meu lado, vai do meu lado Vai amor, vai do meu lado Vai do meu lado, 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 vai do meu lado Cantou, registration hasta laямada Cantou, la y bornagoma vim da vina Bornagoma vim da vina falou Flying появezes Bornagoma in de forgalhas Barnagoma mi de statisticas 歪 mejor VI Vem pegar uma torra Mesmo que deixou cair Mesmo que dá A incidência Vuelvo a cantar um fiesta Mi povo a gozar Já há banda matem Tá pua a mitad tira É aqui teu mensagem Pestan com te papia Junha canta trope Boa em vista Boa em vista Papia rimami Reda rimami É aqui E aí